Estamos chegando aqui no mirante do Pico do Papagaio. Onde está o Pico do Pico do Pico do Pico? Vamos ver. 1.260 metros de altitude, escutou o Nino. 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 1.360 metros de altitude, escutou o Nino. 1.370 metros de altitude, escutou o Nino. E aí também tem a linha de licor, que eu trabalho mais ou menos com 40 minutos, só que agora, nessa temporada, eu nunca me mostro, sabe, precisava de dançar a boca, tá? Aí vai nos descortinhos, cabelo, dor, e aí vai fazer um pouco, também tem o bote na brasa, mas eu não tô dando conta, sem fazer. E sejam bem-vindos, quando fizer vídeo, todo mundo será bem recepcionado, pique um patagalho, um pouco mais alto. Valeu. Valeu. A gente vai ficar louco, que ele tá aqui na rede. Ah, não aguenta não, não aguenta não, ele vai ficar louco. Ô, eu não aguento essa retação, velhinha, que aguenta. A gente vai ficar louco, que aguenta não, meu homem. É, 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 ele vem embora. Que lindo a bora é essa? É, é, é. Relato do pico do papagaio, para o mundo. Ai, é que é tão bom. Tem que ir. Olha aqui, uma das donas do Pico do Papagaio, não sabia. A nossa família é dono dessa belezura, sabe? Tanto por parte da minha mãe, por parte do meu pai. E também ali embaixo, onde a gente vê aquele... Onde a Vista Aconçale, perto do Mirante, é de um tio meu que mataram. Da família Florentina e Fábio. Mas da família Florentina, até aqui embaixo. Mas ninguém se importa. Coisas do sertão, né? Tanto para os visitantes, ninguém cobra entrada. É o único ponto turístico que não se cobra entrada, né? Também a família só faz visitar, né? A gente faz. Nem dona daqui eu sou. É de Paulo, que meu tio doou. Lageriu e ele construiu. Então eu estou aqui... Já experimentei a redezinha ali. E esperando que uma obra que... É. O governo... O papel seja executado, né? O governo promete e não faz. E a gente trabalha, né? E a gente está rezando que saia do papel. Eu não sabia que nasceu. Ele falou todo, né? Nessa aula aqui não. Estamos nos despedindo aqui do Pico do Papagaio. Agora vocês vão ficar com as imagens finais. Daqui. Suave. Show de bola. Alegro. Parceiro. Aquele abraço. Pensou você aqui de... CB500F? Suave na nave. Suave na nave. É a Cidade de Triunfo. No passado. Na época do cangaço. Teve um cangaceiro que era daqui. Aqui tem uma caixa d'água. Não acredito. Aqui tem uma caixa d'água. Você fica em pé. Bota uma segunda. E deixa que a moto... O motor freia pra você. Aqui tem uma caixa d'água. icopes de preso. Esque span驚oria. Ou even pra você. Tem uma caixa dada quando continuity dos siècle. Naja zona bíblica tá parecida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma